E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional rapaziada Porque eu vou comprar uma paradinha aqui insana rapaziada, insana, insana, que eu nunca reparei no jogo Vocês não vão acreditar, vão falar, Tubarão é noob, Tubarão é noob Rapaz, juro por Deus, eu não tinha reparado Ontem eu peguei e fui analisando item por item aqui e eu achei muito sensacional, muito topzera demais Então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Hoje em cedo eu mostrei um vídeo de dragão onde eu comprei o dragão mais bolado do jogo, molecada Primeiro link na descrição, dá essa moral pro tuba galera, dá essa moral pro tuba porque é isso aqui galera, ó É isso aqui, tá vendo isso aqui ó galera, olha isso, sinal de Tubarão 2 Adiciona um espaço extra para um bebê tubarão especial galera Vamos comprar essa brincadeira aqui galera, vamos comprar essa brincadeira aqui ó Adicionei mais um espaço aqui, vamos ver se é assim que funciona né galera, ó Gastei minha geminha toda galera, gastei minha geminha toda aqui ó Vamos ver se a gente consegue equipar mais um tubarãozinho aqui ó galera, se eu fiz errado ó Ó, cadê? Ah, moleque, tá ali Os três tubinhas malandro, os três tubinhas Vamos ver se melhora a nossa pontuação aqui no jogo aqui cara, vamos ver se melhora aqui, beleza? Vamos lá no miudinho, sapatinho, show, show de bola, pega aí ó, boa garoto, boa Vamos lá cara, vamos lá Isso aí garoto, isso aí ó, isso que o Kuro vai comer, a cobra vai fumar Vou fazer dez minutinhos de gameplay aqui ó, pra gente ter uma ideia de como funciona com três mascotinhos galera Dá até pra botar mais um né cara Eu acho que dá até pra botar quatro, não sei, deixa nos comentários aí vocês aí Se eu vou ter que comprar mais um item daquele ali cara Se eu vou ter que comprar mais um item daquele ali ó Porque eu já tô curtinho galera, estamos fazendo a pontuação top hein Já estamos fazendo a pontuação top aí ó Nove milhões Ô moleque Ó, pega esse puta aqui ó, peguei o tubarão Peguei um tubarão diferente aqui ó, beleza, show de bola Explode tudo aí ó, desce aqui tuba, desce aqui Vamos pegando todo mundo aqui galera Ativa logo, caraca moleque Estamos evoluindo no jogo demais cara Estamos evoluindo demais no jogo moleque Sapequei bonito o tubarão branco ali ó, boa garoto, boa Febrona de ouro aí ó, pra pegar todo mundo aí ó, bonito Sem dó nem piedade, sobe tuba, sobe Olha a diferença aí do jogo do dragão pro jogo do hangry O jogo do hangry deixa o boneco distante né cara O do dragão não hein O do dragão não, tá maneiro, vambora aí rapaziada É moleque Eu vou em busca daquele Esqueci o nome galera, depois eu vou falar pra vocês aí No final do vídeo eu falo, no final do vídeo eu falo Pô, explode ele Explode ele, meu Deus do céu Vamos lá, ativa aí o poderzão aí pra gente poder sugar todo mundo aí ó 15 milhões aqui ó, boa garoto, boa Isso aí ó, vamos pegar o TED galera, vamos pegar o TED aqui ó Vamos pegar o TED até lá no finalzinho lá TED sozinho, não pode deixar Nosso camaradinha né, nosso amigo O urso tá no fundo do mar galera O urso tá no fundo do mar, a gente não pode deixar isso acontecer Vambora, desce aqui cara Vamos descer aqui, pegar as criaturas aqui de baixo aqui ó Boa, pega aí as aguinhas Isso aí moleque, isso aí ó Pega todo mundo aí, cadê? Não tem rebicho aqui moleque, não tem rebicho aqui? Rapaz, que isso hein? Será que é porque nós chegamos rápido demais? Ah, aqui o lagunesse aqui ó Boa Rapaz, três mascotinhas aí, ficou bonito hein galera Vamos entrar aqui ó Vamos entrar nesse setor aqui galera Vamos entrar nesse setor aqui Esse setor aqui também é carne de pescoço hein galera Opa, joia Joia sempre bem vindo galera, joia sempre bem vindo Chegamos aí bonito hein rapaziada Deixa nos comentários quem quer Vídeo como conseguir gemas galera Como conseguir joias grátis Sem utilizar aplicativo de hacker galera Nada conta quem utiliza tá Tubarão não esquenta a cabeça com isso Negócio aqui se divertir Mas você que não gosta de jogar o jogo É, se beneficiando dessas paradas aí Deixa nos comentários se vocês querem Que eu mostro pra vocês como consegue gemas aí Como o tubarão consegue essas gemas todas aí ó Rapaziada Todo dia eu consigo 100 geminhas aí de boa tá galera Porque cansa também Se não eu conseguiria até mais Entendeu? Mas vamos lá, vamos lá Boa moleque, boa Eu quero deixar o nosso jogo full cara Igual desses candango aí da gringa cara Só que a grande maioria da gringa aí Eles utilizam esses mods Utiliza mods e o tuba não utiliza né O tuba fica meio que atrasado nas notícias dos vídeos né Mas vamos lá cara, vamos lá Pega todo mundo aí ó Boa moleque, boa garoto Isso aí ó garoto, isso aí ó Vamos lá, vamos lá Pega aí ó Isso rapaziada Isso garoto Pega aí ó Show, show de bola Ih moleque Que estrago é esse parceiro Que estrago é esse que a gente tá fazendo aqui hein malandro Que estrago é esse hein Pega aí todo mundo aí ó Desce aí Vamos pegando todo mundo aí Sem dó nem piedade Que a gente aqui é cruel A galera fala Porra tuba, tu fala demais Ah porra galera Eu tenho que falar moleque Tô feliz cara Tô feliz Joguinho me deixa assim cara Falante Tubarão falante Qual é a graça do jogo se eu também não falar né galera Eu tenho que botar minha facecam aí Será que vocês vão me abandonar se eu botar facecam rapaziada Será caralho Tubarão feião aí Será que vocês vão me abandonar Acho que não né galera Acho que não né Tem, tem YouTube mais feito que o tuba aqui Tem com certeza Tuba perto de muitos aí É lindo moleque Pega a tuba 75 milhões aí ó galera 75 milhões aí ó Boa garoto Boa Quebra aí ó Isso rapaziada Explode aí ó Boa garoto Ih Boa molecada Vambora parceiro Vambora Isso aí garoto Isso aí ó Quebra todo mundo aí ó Boa rapaziada Boa Vamos lá Vamos lá Isso aí garoto Isso aí ó Pega todo mundo aí ó Quebra todo mundo aí ó Vamos sugando Vamos sugando aí Todo mundo no miudinho Pegamos aqui a baleinha Pegamos a mobdite aí ó Boa Rapaz Que isso hein Ah Pega aqui o barco do japonês Pega o barco do chinês Ou o barco do japonês Galera Deixa nos comentários o que vocês preferem Chinês Ou japonês Um é japonês Outro é chinês Pronto Tem dois barcos aí Boa garoto Boa Suga todo mundo Tuba Suga todo mundo aí ó Já estamos no final aqui galera Já estamos no final moleque Caraca Vamos ver o mapa Que isso Já estamos no final malandro Aí Sinistro malandro Vambora galera Vambora Quebra tudo aí Tuba Quebra tudo aí Vamos passar pra lá Vamos passar pra lá Tá essa foquinha aqui colada na gente ó Ah Tinha que ter ela cara no jogo Pra gente poder jogar Ia ser sensacional O bicho mais chato do jogo é esse Vai Não é brinquedo não Tô falando sério pra vocês O bicho mais chato do jogo é esse Rapaz Eu não tentei pegar a lua com ele ainda né Tem isso Todo mundo sabe que a gente destrói a lua né Toda atualização que tem Destrói a lua Não tinha pensado nisso Boa Peguei geral aí ó Boa Isso aí ó Taca ali o circuito neles galera Pega aí ó Boa Vambora moleque Vambora Jet ski Cai pro papai moleque Iiii Suga todo mundo galera Suga todo mundo aqui Vamos descer aqui ó Lago Nesse virou pantera Malandro Lago Nesse virou pantera Pro tubo Rapaziada Vamo lá Vamo lá Pega todo mundo aí ó Esplode aí ó E poder quebrar tudo aqui Ficar livre Caixinha Opa caixinha Caixinha de ouro Caixinha de ouro Ajuda demais o tuba Vambora moleque Pega todo mundo aqui galera Pega todo mundo aqui ó Vamo pra lá galera Vamo pra lá E ó Na via abandonada ali Aqui não dá pra passar Aqui não dá pra passar Pega esse palhacito aqui ó Pegamos ele Vamo passar pra cá Boa garoto Boa Toma um nível 6 ainda hein galera Nível 6 ainda Vamo lá Vamo lá Pega aí geral Pega todo mundo aí ó Desce aí bonito aí no zig zag Um zig zag bonito galera Um zig zag bonito aí ó Peguei né safado Tentou fugir do tuba Mas não deu né galera Tentou fugir do tuba Mas não deu Pega aí o papaizão Vambora moleque Vambora Pega o seu bocarra Boa garoto Boa garoto boa Suga todo mundo aí ó Suga o caixote O caixote não suga tá Pega aí ó Vambora Vamo meter o pé daqui Opa Cebolinha não Cebolinha não deixa passar não galera Cebolinha não deixa passar não Vambora Mete o pé daqui Suba Desce aqui ó Por aqui a saída A saída é por aqui galera A saída é por aqui Vamo lá Lagunesse Você é meu Lagunesse Boa garoto Iiii Sugando tudo Sobe aí moleque Sobe aí ó Quebra tudo Caraca Quebrando geral Calma Isso aqui é muito bom Quebranças Para daí Pô Dá uma sensação De que Opa Já tinha esquecido Do baúzinho aqui galera Já tinha esquecido Desse baúzinho aqui Galera ó Vamos passar por cima Aqui ó O cara de gente Pegamos o cara de gente Ali Pegamos uma mobdique Também Boa garoto Boa Tudo Boa Vambora aqui ó Vambora aqui Quebra aí Beleza Quebra tudo aqui ó Passa pra cá Passa pra cá Porque ali complicado Ali é complicado Tem um cachotinho aqui ó Porque quer um cachotinho Mas não é Vambora garoto Vambora bebê Vambora Braço tá coçando É moleque Muito tempo jogando né galera Muito tempo jogando E fica assim né Tudo se coçando Beleza Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui ó Boa garoto Boa Isso Não respeita ninguém não Não respeita ninguém não Vamos lá Pega aí ó Ih agora Aqui a gente detona todo mundo Aqui a gente detona todo mundo Olha isso Olha isso Olha o estrago Ih ela vem em cima de mim Morreu igual uma geleia Malandro Aí Rapaz Olha isso 147 de Bonificação aí Garoto 147 milhões Galera 147 milhões Ai Bati de frente ali Bonito Sem dó nem piedade Caraca É muita febre de ouro O que acontece aqui Nesse setor aqui É florido né O melhor setor do jogo É esse aqui Não tem jeito Vambora Vambora Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Já tô com as costas doendo Moleque Tubarão tá ficando velho Rapaziada Tubarão tá ficando velho Vambora Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí A gente pode Ele Opa Não é gema não Pensei que era gema Pensei que era gema Sobe aí garoto Sobe aí Boa moleque Boa garota Olha quanta coisa boa Pra gente Olha quanta coisa boa Pra gente Moleque Boa garoto Boa Quebra tudo Quebra tudo aí Ó Pega o barão branco Aí ó Pega o submarino Boa 161 Pega aí Caraca Apliquei vários Teco Telecoteco Nele Moleque Vambora Suba todo mundo Tubar Suba todo mundo aqui Desce Sem dó nem piedade Malandro Desce com raiva Com sangue nos olhos É moleque Acabou essa febre de ouro aqui Beleza Show de bola Vambora Vamos descer aqui de novo Vamos descer aqui de novo Vamos assistir a TV ali Vamos assistir a TV ali Aqui tinha uma TV Ah tá Tem uma TV É rapaziada Então deixa nos comentários O que vocês acharam aí Da gameplay aí Com mais um mascote Cadê o outro mascote Ali tá Os três mascotinhas ali Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Vai brotando aquele like Tamo junto Galera abração Fui